Bem-vindos, vocês fizeram bem em chegar até aqui, parabéns, vocês sabem o que você pode fazer com o seu parabéns. Deve perceber que não pode me tocar, mesmo assim, precisamos tentar. Espera! Você vai atacar quando as minhas costas se voltam, tão humano. É, eu não quero nem saber, simplesmente, que vai. Zale, eu vou atrás dele, segura esse daqui, tá bom. É uma coisa que você vai se alegrar, Marbas, vá. Vamos chamar a Marbas, prazer, Marbas. Você vai atacar, Marbas. É muito rápido. É rápido para o início, você precisa acelerar. Preciso dar um jeito de... Coloque algumas dessas bombas em seu caminho. Eu vou dar uma olhada. Nós precisamos lançar tudo que temos, uma vez que esteja acelerado. Use as bombas para parar, não há outra maneira. Não, eu já coloquei aqui. Pera. Use as bombas para parar, não há outra maneira. Aqui eu vou! Use as bombas para parar, não há outra maneira. Só que não tem mais bomba. Ah não, tem duas aqui ainda. Use as bombas para parar, não há outra maneira. Use as bombas para parar, não há outra maneira. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Isso, aí eu pego e coisa. Pronto, já está acelerado de novo. Cadê? Mais inimigos! Reenforçam-se. Mais inimigos, não há problemas. Você está começando. Aqui vamos! Não, a gente ainda tem que se preocupar com marvas e ainda vem mais como fala. Mas não dá para parar. Será que eu consigo fazer alguma coisa? Ah, consegui dar uma bela de uma barreira. mesmo assim. Cadê esse meldinha? Obchanou. Pss, 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 pss... Tem? Onde é que ele vai aparecer? Janinho Cadê você? Aí É o tempo, Zay Pegue isso Cadê, cadê, cadê? Droga, explodiram uma perto de mim Peraí, peguei a bomba Cadê? Fechando Não, vai se ferrar Cadê? Peixinho, peixinho Ah, sai daí Eita, tá rápido demais Pô, moço Aí, pega Eita, tá rápido demais Eita, tá rápido demais Vamos Ai Faz isso comigo não Cadê Ah não Ah não Esse daqui é nosso Não dá mais não Não Cadê Ué Não dá mais não 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 Os inimigos continuam a passar, Master Zale Cuidado Vem Vem Pegar bomba Aninho Aninho Cadê você? Vem 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 Eita peruva Deixa eu dar barreira pra mais todo mundo Pô Você é um chatão viu Tchau Tchau Olha lá É hora da bombinha Venha Preninho, preninho É hora da bombinha Aê Sem peixe pra você Põe um furecido Agora vamos atrás do outro Que foi sozinho Não sei porquê, né? Mas tudo bem Se eu estiver morto Eu não duvido nada Falei? O que diabos você está fazendo? Correndo por conta Eu quero parecer legal Às vezes Onde o Zagra foi? Desculpe, General Eu não sei Pelo menos o Sexta Selva General, os inimigos sobreviventes estão indo pro Oeste Vocês deixam eles escaparem? Os Goraks têm coisas que eles querem proteger Você precisa entender isso Mas Todas as tropas Preparem-se para o retorno da frota Isso vale pra você também Primeiro ataque quase bem sucedido Tirando que o outro fugiu Mas Caramba Uma destruição Tá bom, viu? O grupo foi Saiu da base dos Goraks A bordo do navio do General Austin De volta para as ilhas Mas Justamente onde ela não quer ir Justamente onde ela não quer ir Capítulo 17 A vida de Guerra Astar Guerra do Astar Capítulo 17 Estamos quase chegando na metade do jogo Onde está a Lisa? Ela estava conosco quando viemos a bordo Provavelmente quer ficar sozinha Saiu? O General Ele estava chamando a Lisa Ele estava chamando a Lady Calista Ah Mas ele Tipo Mas ele está chamando a Lady Calista Ah, não vai ter que contar pra eles Desculpe por não ter falado pra vocês mais cedo Mas a coisa é Beleza, ele vai contar tudo pra eles Ah, entendi Mas não era uma coisa que precisava esconder De nós Agora que você mencionou não faz sentido Mas ainda é bem chocante Sabe? Onde ela está? Eu não sei Mas eu espero que Esteja bem Tem você pra conversar também Oi Obrigado, General Se eu não estivesse lá Eu não sei como a gente sobreviveria Não Ah, agora você Nós devemos estar agradecendo a vocês Suas ações salvaram as Ilhas Lazules Mas eu devo perguntar Essa marca na sua mão direita Ele tem um sorriso Ele está com um sorriso muito esquisito Bem, a Calista Ela disse que é um sinal Que foi garantido Aquele que tem o poder do Outsider O Outsider Como eu suspeitava Você sabe sobre o Outsider? Apenas o nome Se você pode usar esse poder propriamente Então vai ser de grande ajuda a você Ele continua Mas usar incorretamente Pode destruir Você deve tomar cuidado Sim, senhor Tá dando muito medo Desse sorriso Tá muito Muito, muito esquisito Tá bom Vai, vamos O cara onde ela está Não quero você, não As bandeirinhas Tem você aí Já que ela está Embaixo Vamos descer Ali Não está mais ali Ela estava chorando Porque provavelmente sabe Que vai ter que voltar pra lá Se foi, se é a esperança dela De fugir Não, ainda Ela não notou Onde você está indo? Cuidado Os canons estão lá Ah, você está aí Aí está você Eu estava procurando por você Desculpe Eu sei que você ficaria brava Se eu te falasse Não se preocupe Eu não vou correr Ou fazer nada imprudente de noite Você deveria focar no seu próprio sonho Eu tenho certeza que vai ser Verdadeiro Eu desejo Todo o melhor Não Calista Isso não está certo Eu não posso deixar você voltar para o castelo Por que não? Eu odeio ver você tão triste assim Eu só quero ver você sorrir Então Venha comigo Eu promesso Eu vou cuidar de você Espera Zell Onde nós vamos? Ah, tem muitos lugares que vocês podem ir Menos para o castelo Menos para o castelo Por que não me escuta? Eu quero que a Calista fique conosco Ninguém quer Zell, pense Ela é a filha da poderosa Clara Jargon Você entendeu? Sim Mas você sabe o que vai acontecer Deve ser forçados a casar Ela vai ser forçada para a casa Assim que voltar Eu não posso ficar e permitir que isso aconteça Zell está ficando bastante audaceous, não é? Confie Isso vai ser difícil de pagar As únicas pessoas que sabem que ela está aqui Somos nós e o General Eu posso persuadir ele Então, se todo mundo concordar Ah, ele não vai Ele é ambicioso demais Se alguém descobrir Não vai ser só vocês que vão estar Você vai colocar todo mundo em perigo por causa dela É isso que você quer? Mas Dagran Está bem, Zell Está bem, Zell Lister Eu estou realmente feliz que você se sente assim Eu estou realmente feliz que você se sente assim Mas Dagran está certo Mas Dagran está certo Eu não quero ser um farda para mais ninguém A gente precisa resolver essa questão Eu não vou deixar assim barato, não Zell Desculpe, é tudo minha culpa Você tem para falar Não vá pensando que o poder do Osfalto vai fazer um Grande Guerreiro Ah, está arrogante Não é como se eu estivesse Me apegando a só isso Eu consigo lutar sem isso Mas você não está fazendo isso mais Mas você não está me fazendo isso mais Enquanto recebeu esse poder É uma sorte É apenas sorte Você não pode confiar na sorte para sempre Tragento Não pode falar com a gente Eu preciso dar um jeito de resolver essa situação Não é todo dia que a gente pega um navio desse Tá bom Cadê o ruim? O ruim deve estar lá embaixo? O ruim deve estar lá embaixo Ixi Esquisito Sai Cadê o... O que a gente tem que fazer aqui? Temos que achar Alguém O ruim não está aqui Tem um general Cadê você? Acho que é aqui Zael Não tem ideia sobre ela Zael Não tem ideia sobre ela Tem certeza? Tem certeza que ele vai ter alguma Enquanto isso a gente fica procurando O que que vai... O que que... Tem que fazer Ah, acho que é você, né? Que eu tenho que conversar Bem, estamos quase no Porto Lazuli Bem, estamos quase no Porto Lazuli Você está pronto? Sim Então vamos Bem, vamos atracar no Porto Foi uma honra navegar com vocês Pessoas podem relaxar e aproveitar depois disso Tá bom Com um coração pesado Zael ponderou suas opções Com a frota se aproximando da ilha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Exatamente trabalhadores, sempre para vocês. Um ótimo resultado para vocês. Obrigado, milagre. O que você está fazendo? O que é isso? Eu descobri que esse homem, usando o Caos com sua vantagem, tenta abductar a Lady Callista. Eu também tenho informações dizendo que essas pessoas ajudaram os garacos, para roubar nossos tomos mágicos. O que? Pessoal, eles não fizeram. O que é isso? Eles enganaram você. Estão seguros agora, não se preocupe. Coloque-os no dungeon. Senhor! O que você está fazendo? Deixe-me ir! General Pastor, você não quer sujar seu bom nome defendendo eles, né? Você não quer sujar seu bom nome defendendo eles, né? Zale? Já era. Filho da mãe. Zale e os outros protestaram em vão e foram levados para as mazmorras, debaixo do castelo. Lá, eles encontraram Lowell e Siren e já estavam presos. Ah, é aí onde eles estavam. Capítulo 18. Jajúris Castor. Masmorras. Filho da mãe. Ah, então nosso pequeno amigo foi para o subinho do conde. Estou muito seguro que esse tipo de coisa que ele conseguiu fazer no som. Essa droga do geral. Não, foi droga do geral. Sem dúvida que ele colocou essas ideias na cabeça do conde. Ah, eu não tenho medo de entrar no castelo agora. Isso é uma maneira de fazer isso para nós mesmos. Eu trouxe vocês todos nisso. Desculpe-me. Ah, não foi sua culpa. Não, não foi sua culpa. É, isso viria, como fala, para a gente. Não. Não é como que o conde acredite em qualquer coisa que o Geralt fala. Mas ele não quer ignorar uma acusação do seu futuro sobrinho. É por isso que nós temos que ser pacientes. Alguém se chamou o Dagran aqui. O conde quer uma palavra. O que eu ia te dizer? Eu vou ver o que eu posso fazer. Ah, eu vou ver o que eu posso fazer. Ih, o cara quer falar só com ele. A gente tem que dar um jeito de sair daqui. A Calista ajudou a gente lá. Eu prometi que ia resgatar ela. Agora olha para mim. Não tem nada que eu posso fazer. Caramba! Errou-se. Muito. Deve dar para falar antes de fazer isso. A história da minha vida. Você é o Zael? Você vai ser interrogado. Sai! Ei, porque não tem nada. Eu não sei, não tem nada. Não tem nada. Eu não sei... O que é isso aí? É um sombra? Mas... É um sombra. Isso é onde nós guardamos os monstros. Esses monstros que nós capturamos. Às vezes, nós alimentamos alguns prisioneiros inúmeros. Foi acusado de pegar de vantagem do ataque de Gururur para sequestrar Kalista. E permitir que os Gururaks entrassem no castelo. Meu Lord Inquisitor. Eu vi esse homem e a Lady Kalista ter uma pequena conversa longe. Você parece estar em termos muito familiar com a Lady. Diga-me. Foi essa a primeira vez que você ligou com ela? Isso... Eu não pensava. Você tentou chegar perto dela já há muitas vezes. Você está errado! Eu não... O acusado vai refrainar de falar fora de turno. Ele vai responder apenas para a pergunta direta. Fora de... Fora da sua vez. Esse homem foi ordenado de levar a Lady Kalista de algum lugar seguro. Por um general. Naquela época... Naquela hora não tinha ninguém para ele segurar isso. Mas você não viu os dois depois disso, certo? Eu sei o que eu vi. Eu vi esse homem tentando escutar a Lady Kalista de algum lugar. Naquela época. Naturalmente. Isso é mentira e você sabe disso. Você não vai ser assim que o ataque começou. Ah, você ousa insultar meu nobre nome. Nobre? Tudo que eu vejo é um covarde. Isso mesmo. Ah... Você tentou esgueirar no navio e... Por que você não escoltou ela de volta para cá? Que razão isso poderia ter... Para colocar a Donzela em perigo? Porque... O Lord Giraldo é correto, joão. Você tem algo a dizer. Não tinha tempo. Ela pediu para a gente levar ela. Putz. Não tinha tempo. Eu vou falar que não tinha tempo. Eu não vou entregar ela não. Eu consegui resgatar outros. Eu falei que a única razão que você queria era sequestrar ela. Não, você está errado. Você vai ter que fazer melhor que isso. Você não vai se defender. Meu Lord Inquisitor. Eu acredito que estamos perdendo nosso tempo. Isso não é um julgamento, só uma interpretação. Talvez nós possamos proceder de uma maneira... Defeita a sua status. De verdade. Se você não responder... Eu só tenho um curso de ações. Eu acho que isso. Nossa. A sua morte vai ser deliciosa depois. Nada mais que nós podemos fazer agora. Não é bom. Take-o a sua cela. A vida é a sua cela. A sua desculpa só prolonga a sua agama. E você deveria saber a sua estaciona. Dan, nada para ele. Nada aqui. Venha, então. Eu já te disse. Você ainda não pode empunhar a minha espada. Eu estou bem. Eu posso fazer isso. Seja forte. Ah, parece que ele já está acordado. Nossa, esses malditos bastardos. Eles realmente estragaram com você. Tenho curado você o melhor que eu possa Mas não exagere Vai ser meio tento A gente não fez nada de errado Eles não podem Manter essas acusações Eles vão manter essas acusações porque eles querem Não adianta Não adianta A gente não se conheceu Não esqueça Eles me pegaram Entrando numa mansão de um nobre Ah, um burguer Não, eu não sou um burguer Mas meus tesouros mais preciosos foram levados de mim Eu não consegui ficar aqui Eu tentei lidar legalmente Mas meu status social é muito baixo Eles não fazem Negócios comigo Parece que estamos no mesmo barco Meus companheiros também Vocês não parecem pessoas ruins Talvez Talvez Você consiga me ajudar com alguma coisa Tipo o que? Melhor te mostrar Quanto os guardas se forem Escapar Eles nos colocaram aqui Antes de a gente saber o que estava acontecendo Como você eu já falei Não Aqui eu não quero saber nada Tem mais um de apreza Tem mais coisa de apreza Tem mais coisa de apreza Tem mais um de apreza Speedstar Então eu tentei entrar Eles me encontraram rapidinho Então o que eles escondem lá? Então o que eles escondem lá? Eu sei que vocês não fizeram nada de errado E você? Não tem nada para a gente fazer aqui não? Ela está trancada Ok Eu falei com todo mundo Só não falei com você Muito muito Desde que o Conde chegou Se alguém falar qualquer palavra contra ele Você acaba aqui Eu sinto falta do antigo Conde É tenso Tá Tem mais alguma coisa? Você Aquele geral Ele está falando todo mundo Qualquer um que viu que ele saiu correndo E fugindo Ele está acusando Não tem nada que a gente pode fazer aqui não? Meu Deus Então o que é? Então o que é? Dá uma olhada nisso Eu estou cavando um buraco Eu sou um arqueologista Então eu sei sobre geologia e velho As construções Eu sabia que tinha uma coisa esquisita sobre esse muro E eu não estou desapontada Vamos sair daqui Bem Monstros vivem aqui Então eu não vou conseguir sozinho Mas parece que você consegue se cuidar, né? Então pode ajudar? Só falar que eu não posso ajudar Melhor não Melhor não Se a gente tentar escapar Eu vou fazer as coisas piores Tudo bem Entre você e eu Eu duvido que esses nobres vão te escutar Mas seu negócio são os seus negócios Eu acho que se a gente fugir vai dar mais merda Ou Não Não vou fazer nada com você Beleza Você Não faz fazer nada também Você pelo visto Também não vai fazer nada Eu acho que a gente vai ter que ajudar, né? Vá 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 Guiado por Horace, os mercenários tentaram escapar. Contudo, não tinha muito tempo até os guardas retornarem. Eles tinham que valer a pena. Eu juro Eu juro, todas essas cavernas parecem a mesma pra mim. Parece que a geologia dessa ilha é bem fácil você perder nessas cavernas. Temos que nos apressar. Capítulo 19, Underground Tunnel. Hum Horace Horace This is a dead end. Hum Curious, I'm sure it shouldn't be. Let's take a look around. Vem Zale The guard might come back soon. Sim, eu sei que eles vão chegar. Vamo ter que se apressar. Vamo ter que se apressar. Tá. Bora lá. Zale Just call me when you have a use for me. Got it. Uhum. Look for a light on my hand. Very well. If your hand lights up, I'll be with you in a jiffy. Se as mãos estiverem belezinhas, eu vou chegar rápido. Então, é isso. Vamo ter que tentar fugir mesmo. Bora lá. Uma vitória contra os gurugs foi assegurada, embora o Zorak tenha se fugido. E... É. Acabamos sendo presos por causa de falsas acusações daquele invejoso. Agora, como é que a gente vai sair disso? Vai ser um pouquinho complicado. Mas nós vamos ver isso no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aquele joinha que é só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os vídeos que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já para ver se inscreve e ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.